No bar do Badeto, que é a antiga nossa sede. E lá tem o quê? Tem os troféus, as fotos, os jogadores, todos participam junto com a gente. Você lembra de qual o placar foi mais marcante assim? Ah, pra mim foi daquele grande ali, não sei se é porque eu marquei dois gols, foi quatro, três gols. Pra mim foi assim o adante. Contra quem foi? Foi contra o nome? Nove, né? Nós temos aqui, nesses quadros aqui, muitos filhas burros, né? Da época quando começou, nós temos muitos atletas e ainda tem praticamente um time. Então, já deixaram a gente, nós temos uma história ali que ele, o nosso juiz, faleceu ali no campo mesmo, praticamente, estava habitando. Como foi? Mas estava muito futebol e realmente ele passou mal dentro do campo, né? Aquele, o pai do, o preto, né? Não, mas estava assim, me apitando, de repente, de repente. Passou mal, né? Passou mal. Aí, não teve jeito. E aí, no canequinho mesmo. Vocês fizeram alguma coisa em homenagem a ele? Ah, nós já fizemos muita, muita homenagem ao pessoal que já se for, sempre está acontecendo. Nós temos, por exemplo, um atleta também que está machucado também, que deslocou o canuzelo. Aí, está tudo adaptado com o parafuso, está recuperando devagar, mas a gente faz uma cesta base para ajudar a família e tal, o cara está desempregado. Aí, o nosso grupo aí entra para dar uma força para poder não deixar o cara forçando mais ainda. Como é que é essa questão que a gente falou ainda? Tem mensalidade? Ah, nós temos mensalidade. São 30 reais por mês. E no final do ano, faz uma festa. Aí, o nosso grupo, o dinheiro é para cuidar do material, fazer o nosso vestuário, pagar as despesas internas que tem o grupo. E no final do ano que sobra, a gente faz a nossa festa e convida os amigos, quem quer participar e vamos. Aí, parte para outro ano. Tem a mensalidade do campo que você tem que pagar, a gente já paga direto. E cuidar dele também, né? E a gente sempre tem que estar investindo no campo para não deixar acabar. Essa festa no final do ano é a única? Nós temos já uns 4 anos seguidos, fazendo aqui no sítio da Mangueira, que é próximo ao lado da ideia. Mas tem anos que a gente muda. De acordo com o valor, com o dinheiro que a gente tem em caixa. Se a caixa estiver muito baixa, a gente vai para a Mangueira, que é mais barata. E se a caixa estiver mais alta, a gente vai para o lugar mais barato. Mais melhor, vamos parar. Mais conforto para todo mundo, né? Vai para piabetar. Esse ano, companheira, ele criei. Aí, aí. É, mas é que vai espagalhinho, ele vai até lá, já dá. A crise daí, mas o cara aumentou, era 20, passou para 30, então não tem crise, né? É, mas é que tudo aumenta, né? É, ó. Não tem jeito. Mas é que o futebol, todo mundo gosta, o pessoal vai para dentro, não quer? Não tem valor, não. Aquele que não tem, o outro inteiro, para o outro. Não tem, guardão.